De tanto conviver com um ruído irritante no ouvido esquerdo, a dona Leda já decorou a sequência dele. Inicialmente é como se... é um silêncio. Depois ele começa como se fosse um grilozinho na madrugada, assim, e se transforma num chiado. Uma panela de pressão. É, tipo uma panela de pressão, exatamente. E depois, então, o barulho aumenta como se fossem aqueles pratos batendo, né? Os metálicos. É, bem fortes. Um barulho bem agudo. Isso acontece invariavelmente durante todo o tempo que eu estou com esse zumbido. Esse zumbido já chegou a durar 38 horas seguidas. Primeiro, ela tentou o remédio. Hoje, faz terapia e vai à nutricionista. Cortou o açúcar e o café. Mas um conselho especial do médico foi o que ajudou bastante. Ele me mandou conversar com o zumbido. A conversa com o senhor zumbido ocorre por meio de cartas. Bom dia, senhor zumbido. Senhor zumbido de ouvido. Acordei-me hoje disposta a me explicar com o senhor. Ah, não quer conversar? Só quer trabalhar? Pois bem. Enquanto o senhor trabalha aqui, bem dentro de mim, eu falo. Melhor. Me desabafo. Não é que ele tenha sumido. Mas já está bem mais suave. Não atrapalha mais a vida dela. O barulho varia. Pode ser um apito estridente, uma goteira ou uma cigarra. 24 horas dentro da cabeça, mesmo num lugar sossegado desse ou enquanto a pessoa dorme. Prejudica demais a qualidade de vida de quem passa por isso. E pode ser tão perturbador a ponto da pessoa cometer suicídio. Por isso, o zumbido é tão grave. E esse barulho é proposital para que você imagine como é ou se reconheça nessa situação. 40 milhões de pessoas no Brasil sofrem com isso. No mês de alerta contra o zumbido, o médico explica que pode surgir até em crianças. E não é uma doença. Mas é sempre um sinal. Na maioria dos casos, de problema auditivo. Mas pode ter outras causas. Existem várias causas de zumbido. Às vezes, um diabetes ainda não diagnosticado, uma hipertensão, alterações da tireoide. Tanto o hipotireoidismo, que é a diminuição da função da tireoide. Ou hipertireoidismo, que é o aumento da função da tireoide. Alterações do colesterol, dos triglicérides. Tudo isso pode causar zumbido. Depressão. Depressão, ansiedade. Isso também é uma causa, tanto como causa como consequência. Importante é não ignorar. O tratamento traz uma melhora significativa. E pode até curar. Isso é um ponto importante da campanha do Novembro Laranja. Que é evitar jargões. Tipo esse. Aprenda a conviver com isso. Os zumbidos não têm cura. Não há nada para fazer. Há, sim, muita coisa para se fazer. Os zumbidos não tiverem cura. Pelo menos, ele tem tratamento. Agora, por exemplo, ele está com? Agora, ele está no silêncio. Oh, benção! Agora, ele está no silêncio total. Que maravilha! Não há nada para fazer.